E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo beleza, tudo bacana aí do outro lado da telinha Minha gente, é exatamente 12 horas da noite E eu tava pensando aqui, porque eu comprei uma base Tá passando carro, meu povo, mas tu se segura aí Eu comprei uma base da Max Love Então tu sabe que eu não me seguro pra testar Essa base aqui, ó Dizem que ela é mate, cobertura totalmente Então eu não quero ir dormir, eu quero testar logo Então eu vou fazer esse vídeo aqui pra testar essa base maravilhosa Eu comprei na cor 08 Deixa eu abrir aqui Ai caramba Comprei na cor 08 E minhas amigas disse que ela é maravilhosa Eu quero testar aqui Então já vamos passar creme nesse rosto, né meu povo Pra hidratar Eu amo meu cremezinho, tá bom da Nivea Meu xodó Como é que vocês estão, meu povo, tá tudo bem com vocês Tava sumida, né, só botando shallots Sem eu falar, sem vocês me verem Ai, ai Tô aqui Vamos pegar a nossa base E tu mora que seja do meu tom Cara, pensa numa coisa difícil Vai comprar a base do tom Misericórdia Deixa eu pegar aqui minha bicha tá suja Tu não liga não, porque se tu falar que tá suja Eu tô na tua casa Deixa eu botar aqui E agora vamos passar esse pão suja Eu tô ansiosa Tu mora que seja do meu tom Porque se eu olhar pra baixo, gente Vocês não liguem Porque o espelho, ele está aqui, tá bom? Vamos botar Aqui Eu tô achando branca Mas vamos lá Eu não sei comprar a base, gente É A Maria do meu tom É uma briga Eu tô achando que ela está ficando do meu tom Só preciso esfumar Esfumar não, bater isso aqui Bate, bate, bate Bate Ó, tô achando ela do meu tom, gente Vocês Tô achando Pô, achando que eu acertei Comprei também essa palhetinha Eu era louca por uma palhetinha dessa Já até usei Já fiz até challenge com ele Eu era louca, louca, louca Mas só testei esse aqui Esse e esse Os contornos eu não testei Então bora testar também esse negócio Ai meu Deus Misericórdia Eu nunca fiz contorno Eu vou olhar aqui pra eu não errar, tá bom? Esse Eu vou botar pouquinho, gente Porque vai que o bicho seja potente, né? Ele não demora Pra esfumar Ó, no instante ele esfuma, tá vendo? Se você quiser ele mais É só, ó Tem que esfumar bem Senão ele fica manchado, minha gente Se quiser mais contorno É só passar mais Vou fazer o do nariz agora Muita atenção pra isso, né, meu povo? Não gosto de nariz muito afilado não, meu povo Eu não sei porquê Eu gosto dele contornadozinho, mas Gente, acho que eu vou usar isso Que é a cor da minha pele Mas eu vou botar esse branquinho mesmo Tu já sabe que eu sou indecisa, né? Tu já percebeu aí Ai meu pai Vou botar aqui só Um pouquinho Porque eu acho que eu não tô com muita olheira Porque quando a gente fizer a sobrancelha já Vamos pegar o nosso pó banana Vamos botar aqui, né? Nessa cara Deixa eu pegar o pó banana Que eu me esqueci Peguei o nosso pó banana O pó maravilhoso Misericórdia Sei lá, esse aqui Eu sou muito aqui Meu povo Aqui, ó Duas brancelhas perfeitas Agora vamos pros olhos Os olhos Sim, gente O blush O blush eu vou passar junto com o pó Porque ele fica mais pigmentado Eu vi isso, não há dica aí Então eu vi aí Vou dizer o canal com a terra Me esqueci Mas é super top essa dica Antes de você ter o pó Você passa o blush Muito top essa dica Fica super top Vou pegar aqui, ó Esses dois Bata sempre E você bota aqui, ó Pode botar Gosto de passar um pouquinho no nariz Ai meu Deus, eu não resisto Amo passar no nariz Sério E agora vamos fazer o olho O olho vai ser um olho bem simples Porque o que eu tô fazendo aqui É testar essa base Pra ver se dura até amanhã, baby Então vamos fazer um olho bem simples Eu vou passar aqui um corretivo no olho, né Pra fixar bem a maquiagem Muito top, né Agora vamos para os olhos Os olhos Fica na coisa bem simples, né Porque a gente tá testando aqui a base Mas tu sabe que a nega aqui Sim, fica agoniada se não fazer nada nesses olhos, né Então vamos fazer um corretivo nesses olhos Deixa eu pegar Vou pegar aqui Esse mais esfumadinho Mais grandinho, tá vendo Vou pegar aqui, deixa eu ver Ai, eu tô em dúvida Caramba Vou pegar esse daqui, gente, ó Esse aqui Bom, minha gente E agora eu vou pegar o menorzinho, ó E vamos esfumar Com esse rostinho aqui Bom, eu tô em dúvida Caramba, hoje eu tô em dúvida, baby Mas vai ser esse rostinho Agora eu vou pegar aquele O corretivo de novo E vou botar aqui, ó Pronto Agora eu vou pegar Esse corretinho de novo Do brilho que eu botei E vou botar aqui, ó Tá vendo? Gente, peguei meu delineado aqui, tá bom? Não vou fazer gatinho Como eu já tinha dito Vou fazer só um delineado curtinho Prontinho Agora Eu vou tirar o pó Tá vendo? Top Agora vamos passar o nosso iluminador Porque nós tem que brilhar Brilha, baby Brilha Achei esse Esse é maravilhoso O que me deu foi minha amiga A Linda Da Natura Só pra quem pode Ele é assim Lindo, 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 lindo Deixa eu pegar aqui o espelhinho Que tá mais perto de mim Pronto, gente O batom tá top Vamos ver se vai pro make de perto Tá top Agora O que está faltando É só riozinho, né, meu povo? Não sei onde tá meu covérquese Não sei Mas vamos no rio, meu Gente, esse riozinho Se não tiver cuidado Ele mela seus olhos Mela você Mela todo mundo Ele é assim Pronto Baby Bom, gente Já terminei Gostei dessa base Já tô gostando Tá bom Bem sequinha na pele Super mate Adorei Mas vamos ver amanhã, né Como vai ficar isso aqui Se vai ficar lindo e belo Ou se vai ficar tudo destruído Bom, gente Agora vamos, né Pra aquele Pá De blogueirinha Pra vocês verem bem a make Tá bom Não fiz uma make estrambólica Que é só pra testar a base mesmo Mas quando o pessoal faz a pele Tem que fazer o zóio também, né Então vamos lá Para o momento Blogueirinha Bom, gente E vocês gostaram aí Do momento Blogueira Dormi porque já é Uma hora da manhã E eu tô morta de sono, gente Gente, lavei meu cabelo hoje Por isso que ele tá assim, ó Mas eu gosto quando ele fica assim, gente Cacheadinho Eu amo minhas cachinhas Mas só que não volta mais Não volta mais Ah, gente Acordei, gente E essa aqui é a minha pele Eu não fui cagar, não Porque é pra tirar Amar Tô dormindo ainda Tô dormindo ainda Bom, gente Eu vou dar saldo de um lado A menina O olho ficou perfeito Com base Com base Sem base Ela não transfira Ela não transfira É muito boa essa base Agora eu vou tirar, né Pra minha Pra meu rosto Transferir Levar, né Porque o pobrezinho Dormiu todo maquiado Né, minha gente Então cheire Até o próximo vídeo, meu povo Tchau, tchau Tchau, tchau